O Agricultura BR de hoje traz as informações a respeito do que pode ser a safra internacional de café a uma redução prevista pela Organização Internacional do Café, a OIC. Vamos falar bastante sobre soja aqui nesta edição, vamos mostrar que Chicago despenca nesta segunda-feira. Efeito direto da situação criada na última sexta-feira, vai derretendo soja em Chicago. E ainda vamos destacar aqui uma importante situação criada lá no Paraguai por brasileiros que estão mostrando como produzir etanol a partir de milho no país vizinho, que tem muitos produtores paraguais e também brasileiros que atuam por lá. Milho que no Paraguai é a segunda principal cultura. Nesta edição você confere mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começamos agora o Agricultura BR. Uma boa tarde para você que acompanha o canal do Boi e que acompanha o Agricultura BR. Olha só, nesta semana tivemos a apresentação nesta segunda-feira da OIC sobre os números em relação à safra global de café. De acordo com a Organização Internacional do Café, houve um recuo, um recuo de 1,2% entre aquilo que era apresentado no levantamento divulgado em junho para esse divulgado em julho. A queda traz a safra mundial para pouco mais de 158 milhões de sacas. É o que você confere agora na tela comigo. Você tem os dados em relação à produção mundial de café. Produção global agora estimada em 158 milhões e 560 mil sacas. Cai pouco mais de 1 milhão de sacas, 1 milhão e 100 mil sacas, já que anteriormente no mês de junho o número apresentado era de 159 milhões e 660 mil sacas. Ainda hoje, a Agricultura BR traz para você as informações por variedade, o que acontece com a Arábica e também com o Café Robusta. E nesta segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou vendas a bolsas de soja realizadas por exportadores privados. Chegaram a 132 mil toneladas para a safra nova. Acompanhe comigo os dados de venda dos norte-americanos. Isso é um dado importante que eventualmente pode até ajudar o mercado. Entretanto, não é o que acontece. Já vou adiantando essa informação. A campanha de vendas é a temporada de 2018-2019 com um volume de 132 mil toneladas a destinos não declarados, falando um pouco a respeito de soja, que vem com situação complicada para os norte-americanos. Olha só, com relação à soja, eu tenho que falar um pouco a respeito desse cenário internacional. Porque esse embrólio criado por essa confusão comercial entre Estados Unidos e China vai dando o que falar. Pelo lado da China, foi realmente concretizado aquele levantamento. Na meia-noite e um minuto da última sexta-feira, os chineses impuseram as suas tarifas de 25% sobre 34 bilhões de dólares em produtos importados dos Estados Unidos. Esse tarifário novo, ele impacta diversos produtos, como carnes, é importante para quem está acompanhando aqui as informações do Canal do Boi, e principalmente soja. Soja também foi impactada. Os chineses já não vinham fazendo compras de grandes volumes de soja dos Estados Unidos, porque sabiam que isso poderia vir a ocorrer. A questão fica agora em relação à soja. Pouco volume, mas que já estava em percurso antes da entrada em vigor desse novo tarifário por parte dos chineses. Então, essa é uma questão. A China, também aí da sua situação, tem feito acordos paralelos, tanto na Ásia, como eu divulgava na última semana, mas também agora em alguns países da Europa, a China começa a fazer com que alguns acordos comerciais passem a ser, entrar em vigor e entrar em vigor imediatamente. Isso para garantir o abastecimento de alguns dos seus produtos importantes para essa população imensa que tem na China, que cresce a cada dia. A população sai das áreas de campo, vão para a área urbana e, com isso, o consumo explode. Mas o grande efeito dessa situação é o que acontece com soja em Chicago, uma vez que soja na Bolsa Norte-Americana vem tendo impactos diretos sobre aquilo que acontece desse conflito comercial em relação China-Estados Unidos. Há pouco, nós tínhamos uma queda de 20 pontos em torno da soja norte-americana na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco, você confere no Agricultura BR. Daqui a pouco, nós tínhamos uma queda de 20 pontos. Por aqui, eu trago em destaque agora a pesquisa Focus, que é divulgada toda segunda-feira. Essa pesquisa conversa com 100 representantes das principais instituições financeiras do país. E os cenários desenhados para o Brasil, tanto para 2018 quanto para 2019, vão deteriorando. Deteriorar é a palavra que eu posso resumir um pouco do que vem acontecendo com a economia nacional. É um ano complicado, um ano eleitoral, cheio de dúvidas, cheio de promessas absurdas também, mas que afetam diretamente o cenário econômico. E é por isso que a Agricultura BR destaca agora a pesquisa Focus, uma vez que a previsão de crescimento para o ano de 2018 recuou novamente. Esse PIB 2018, que já se falou em 3%, 3,5%, um pouco antes da virada de 2017 para o ano atual, agora é de pacos 1,5%, 1,53%. É o que você confere comigo agora na tela, todos os dados em relação à pesquisa Focus. A pesquisa Focus vai mostrando o que vai acontecendo com o país. Você vê aqui o PIB em 1,53% foi divulgado pela pesquisa Focus. A semana passada era 1,55%, cai para 1,53%. Já o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, ele sobe, era 4,03% na semana passada, agora vai para 4,17% de acordo com a pesquisa Focus. Pela oitava semana consecutiva, os analistas de mercado financeiro trazem essa situação de elevação da inflação no Brasil. É um dado preocupante. O que eles não mexeram? A taxa Selic, a taxa de juros, ela permanece em 6,5%. É a mesma taxa de juros que nós estamos vendo durante as últimas semanas. A pesquisa Focus vem colocando esse dado de 6,5% para a pesquisa Focus em relação à taxa Selic. Outro fator que não mudou, pelo menos nas duas últimas semanas, é a previsão do encerramento da moeda norte-americana. Você viu na tela, R$ 3,70 é a estimativa que se tem para o final do ano em relação à moeda norte-americana. Mas olha, eu vou falar uma coisa. É muito complexo falar sobre dólar no final do ano, porque não depende apenas de fundamentos econômicos no país. Os fundamentos econômicos, eles estão vindo de fora. Boa parte dessa argumentação que faz com que o dólar suba, não só no Brasil, mas dólar sobe no mundo todo, como há um complexo regimento imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump, que afeta as economias no mundo todo, principalmente economias emergentes como a do Brasil, dólar tende a subir. Quando temos questões econômicas a serem resolvidas, é natural que se tente lastrear seus negócios e comprar mais dólar é considerado um investimento mais seguro. Isso encarece a moeda norte-americana. Então, muito distante ainda de falar como é que dólar fica no final do ano, de qualquer maneira, pesquisar Focus aponta para R$ 3,70. E agora sim, nós vamos trazer para você os dados relacionados ao que acontece a Bolsa de Chicago com soja, uma vez que é aquilo que eu havia dito. Na sexta-feira, meia-noite 1, China colocou em vigor as suas determinações em torno daquilo que deve acontecer com a tarifária, o novo, com produtos importados dos Estados Unidos. São 34% sobre os 25 bilhões de dólares a serem, 25% sobre os 34 bilhões de dólares importados dos Estados Unidos. Hoje o impacto é extremamente alto, é o que você vê. Vinha caindo mais de 20 pontos, vamos ver como é que vem soja na Bolsa de Chicago neste momento. Soja na Bolsa norte-americana vem com uma situação bastante complicada. Continua caindo, é quase 20 pontos, agora vai caindo entre 17 e 18. Posição de julho a US$ 8,55 por bushel, mais 6. Você tem a posição de agosto a US$ 9,60 por bushel, mais 4. Setembro, US$ 8,66 por bushel. Novembro, US$ 8,76 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa norte-americana neste momento. Vem com queda forte. Esse valor não é remunerador. Você vê ali a posição de maior liquidez, novembro, onde está negociada a safra norte-americana. Vai passando maus bocados, o produtor dos Estados Unidos. E essa situação respinga no mundo todo. Respinga aqui no Brasil agora em ordem direta por conta da aquisição de insumos para a próxima safra. O dólar muito alto pode até garantir um preço melhor. Há quem diga que a média de preços nacionais bateu hoje R$ 80,00 a saca. A minha produção está confirmando isso. Mas de qualquer maneira, para aquisição nacional de insumos, fica complicado porque esses produtos são importados. Sigo falando, estava falando de dólar. Dólar influencia diretamente os negócios. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana, que a pesquisa Focus diz que encerra o ano a R$ 3,70. Vem sendo negociada ali na casa em torno de R$ 3,90. Você confere no quadro comigo agora como é que fica o dólar no Brasil neste momento. Como é que vem sendo negociado. Vem com queda forte. Você tem aqui dólar a R$ 3,86 mais 4, uma queda de 0,10% para a moeda norte-americana, que vai recuando neste momento. A moeda norte-americana vai recuando e vai trazendo aí os efeitos das ações do Banco Central para segurar o dólar no Brasil. Por aqui o Agricultura BR agora segue falando a respeito de previsão do tempo. Vamos saber como é que fica essa primeira quinzena de julho. Temperatura caiu em vários estados do Brasil, principalmente centro-oeste, aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Temperatura caiu forte, já está em 12, 11 graus de acordo com os dados aqui internos, aqui do estado. Vamos saber agora com a Maria Clara como é que fica a previsão do tempo para os próximos 15 dias. Boa tarde, Maria Clara. A segunda metade do mês de julho será marcada por tempo firme na maior parte do Brasil. Agora, entre os dias 10 e 14 do mês de julho, uma frente fria avança do sul para o sudeste e aumenta as instabilidades entre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e centro e sul de Minas Gerais. Por isso, áreas do café do sul mineiro devem receber chuva e as áreas que estão colhendo e também fazendo secagem de grão em tempo aberto devem sofrer momentaneamente com esta chuva agora dos próximos dias. Já na região sul do Brasil, tempo firme em quase todos os estados, mas com temperaturas baixas. Faz frio, sim, desde o estado gaúcho até parte do sudeste e do centro-oeste, mas não há condições para geada agora nos próximos dias. Já para o período que vai do dia 15 até o dia 19 do mês de julho, a chuva volta a se concentrar na região sul do Brasil e novamente no interior gaúcho, os acumulados podem passar dos 15 milímetros. A chuva avança também para Santa Catarina e Paraná, com acumulados entre 5 até no máximo 10 milímetros acumulados. Tempo firme apenas entre o norte paranaense, sudeste e também no centro-oeste do Brasil e todas as áreas devem passar por tempo seco. Nas áreas de cultura destas regiões, não há condições para chover. Nas áreas litorâneas do nordeste, tem previsão de chuva até pelo menos o dia 19 do mês de julho. Essa chuva favorece o desenvolvimento da cana da faixa leste nordestina. Para o período que vai do dia 20 até o dia 24 do mês de julho, a condição continua bem parecida. Não há condições de chuva na maior parte do interior brasileiro e tem previsão apenas de instabilidades na região sul, podendo atingir até mesmo áreas do interior do Mato Grosso do Sul, mas com acumulados que não devem passar dos 5 milímetros. Já no Rio Grande do Sul, os acumulados podem chegar a 15 milímetros, com volumes mais expressivos na fronteira com o Uruguai. Está certo, Maria Clara. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a Agricultura BR volta com mais previsão do tempo e ainda hoje. Vou falar a respeito de algodão. Tem uma entrevista exclusiva feita lá no estado da Bahia. Isso com os nossos parceiros do Matopiba Agro. Vai trazer informações importantes sobre a produção por lá. E vou falar ainda no dia de hoje a respeito de milho. Daqui a pouco no segundo bloco, em torno de como está a colheita no estado do Mato Grosso e também uma previsão da AG Rural. Então fica conosco. Olha só, é fácil participar do programa. Você participa através do Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. O número está na tela 679-9656-2266. Eu sempre convido você para participar do programa e também de todas as informações que o canal do Boi traz e as demais emissoras do SBA através do nosso portal. É o sba1.com. Lá você encontra de tudo. Se é pecuarista e quer fazer bons negócios, lá tem a nossa agenda de leilões. Tem ali leilões de todas as formas. Atendem diretamente o seu projeto pecuário. Você também quer saber o quê? De clima? Tem lá a previsão do tempo para todas as regiões. Mas que eu não quero saber, eu entro no sba1.com. Você quer saber de notícias, informações a respeito das principais feiras? Está lá. Sba1.com. Acesso. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos. Na última semana, a Agricultura BR destacou o posicionamento e a opinião de diversas pessoas que representam as principais entidades e instituições do país que representam a produção agrícola. Em torno do quê? Tabelamento de fretes. Esse absurdo que está sendo proposto no Brasil. Algo que impacta diretamente nos custos de produção, que tira totalmente o livre-arbítrio de mercado e principalmente, que sabe o que eu falei ali no bloco passado? Uma queda para 1,5% para a previsão de crescimento do PIB. Sabe o que é o resultado disso? É daquela paralisação dos caminhoneiros. E o impasse continua e vai continuar por algum tempo, porque ela só vai ser apreciada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, depois de ser colocada à disposição para uma apreciação geral em torno de ter tabelamento de fretes ou não. Semana passada, eu lembro que trouxemos a opinião do representante da BIOV, Associação Brasileira de Indústria de Olhos Vegetais, que evidentemente, como qualquer pessoa com bom senso, é contra o tabelamento de fretes. Trouxemos também do Galvão, o Antônio Galvão, da ProSorge do Mato Grosso, que também é contra, entre outras instituições. Quem falou a favor desse tabelamento foi o ministro do governo federal, Carlos Marum, aqui do Mato Grosso do Sul, ele é deputado ainda, licenciado pelo Estado do Mato Grosso do Sul, que defende o tabelamento e disse que isso é um compromisso do governo. Nosso entendimento é que compromisso se faz com os próprios recursos. Foi feito um compromisso arcando com a produção rural e quem trabalha no Brasil que tem que pagar essa conta. De qualquer maneira, vai ficar estendido por mais um tempo e tem muita gente pensando em desenvolver frota própria. É isso mesmo. Você tem uma empresa que tem uma finalidade e agora vai ter uma finalidade logística também, que é para fugir dos abusos como esse de tabelamento de frete. Reportagem é de Ana Liz Nicolodi. Não é de hoje que as principais serialistas gaúchas vêm investindo em frota própria para transportar a produção agrícola, mas essa indefinição sobre a tabela de fretes tem feito essa prática se tornar mais comum. A cooperativa Cevalli, que atua em quatro estados brasileiros e no Paraguai, tem uma frota própria com 220 caminhões, entre eles bitrens, porta-conteiners e caminhões baú, que movimentam cereais e outras mercadorias. A maior parte desses veículos é utilizada na logística de grãos e fertilizantes entre as unidades e os portos de Paranaguá e Rio Grande. Além da economia, a cooperativa acredita que é possível agilizar a logística de seus produtos e a intenção é ampliar o número de veículos próprios para não ficar refém dos terceirizados diante da indefinição sobre a tabela de fretes que parece que ainda vai longe. Voltamos com vocês aí no estúdio. E na última sexta-feira, a AG Rural divulgou sua estimativa para a produção de milho em segunda safra no centro-sul do Brasil. Centro-sul, considerando ali os estados, pega parte do sudeste, do centro-oeste e também do sul do país, considerando ali a segunda safra no sul, principalmente o estado do Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do Brasil. E a estimativa é de uma ligeira melhora no centro-sul, é o que você vai conferir comigo agora na tela. Você tem aqui milho do centro-sul de acordo com o AG Rural. Você tem julho trazendo uma estimativa agora de 53 milhões e 600 mil toneladas contra 53 milhões e 300 mil toneladas divulgadas em junho. A revisão positiva pode ser considerada um alento para a safrinha, cujas perspectivas de colheita vinham sendo reduzidas mês a mês após atraso do plantio, estiagem em abril e maio e mesmo com uma área plantada menor. Em Belotim, a consultoria disse que o aumento na previsão deve ser um incremento da produção estimada para o estado do Mato Grosso. O Mato Grosso melhora um pouco essa situação de produção do milho. Safrinha tem uma produtividade que, de acordo com aquilo que vai se colhendo, vai se mostrando um pouco melhor, por isso acaba tendo essa circunstância nova. Ainda de acordo com a AG Rural, que não faz o levantamento para todo o país, há também uma situação, uma perspectiva na região nordeste que faz com que a campanha de segunda safra brasileira, essa não é uma estimativa oficial, mas a AG Rural aponta que deve ficar em torno de 57 milhões de toneladas de produção de milho em segunda safra. Mas o levantamento que traz o Centro-Sul, 53 milhões e 600 mil toneladas, de acordo com a AG Rural. As instabilidades até se formam na região sul do país, mas não tem força para avançar para o sudeste e provocar chuva em grande parte da região. Tem uma frente fria avançando entre o sul e o sudeste do Brasil nos próximos dias e vai aumentar as instabilidades também na faixa leste do estado de São Paulo. Por outro lado, o interior do país não recebe chuva e os índices de água disponível no solo continuam entre 10% e 15% apenas. Na região sul é que temos uma condição de maior índice de água disponível no solo por causa da chuva que ocorreu nos últimos dias. Apenas no oeste do Paraná é que os valores estão entre 60% e 70%. No norte paranaense não tem chovido e segue com índices baixos. Para os próximos dias, período que vai do dia 10 até o dia 14 do mês de julho, todas as áreas de milho do centro-sul do país, que estão em fase de colheita, devem se beneficiar pelo tempo mais firme. Entre o oeste do estado do Paraná, todo o centro e sudeste do Brasil vão continuar com o predomínio de sol e com temperaturas elevadas, o que acaba favorecendo as atividades em campo para as áreas de colheita do milho. Essa condição segue também no decorrer do período que vai do dia 15 até o dia 19 do mês de julho. As instabilidades voltam para a região sul, até tem previsão de chuva no oeste do Paraná, mas os acumulados são muito baixos, mal passam dos 5 milímetros no período que vai do dia 15 até o dia 19 e o tempo firme segue entre o norte paranaense, todo o centro-oeste e o sudeste do Brasil. Todas as áreas com o cultivo do milho já em fase de colheita não devem receber chuva também neste período. E isso vale também para o último período, para o período que vai do dia 20 até o dia 24 do mês de julho. A chuva continua concentrada na região sul, as instabilidades até aumentam aqui entre centro-sul e oeste do estado do Paraná, centro e sul do Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná, com acumulados que podem chegar a 15 milímetros, mas é algo que deve ocorrer de forma mais localizada, uma chuva sempre alternada por períodos de tempo mais firme, que acaba, que não prejudica as atividades em campo nestas áreas. Já entre o norte do Paraná e grande parte do interior do Brasil, segue com o tempo firme também sem previsão de chuva. Aí a Maria Clara falando como é que fica a previsão do tempo para quem está trabalhando no campo, e esse quem está trabalhando no campo é principalmente quem está colhendo milho no centro-sul do Brasil. Tivemos há pouco, nesta segunda-feira, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, divulgando dados em torno da colheita do milho, por exemplo, entre outras informações. E de acordo com o IMEA, alcança 34%, pouco mais de 34% até esse último final de semana, até a última sexta-feira, vem com atraso de 7,2 pontos percentuais, frente àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado, é o que nós vamos conferir agora no gráfico. Você acompanha comigo os números em relação ao IMEA para a colheita de milho. Chega, nesse dia 6 de julho, a 34,3% da área colhida. Ele vem com um avanço razoável de 13 pontos percentuais, frente àquilo que acontecia uma semana antes. Na semana anterior, que encerrava no dia 29 de junho, a colheita estava em 21,2%. No ano passado, para se ter uma ideia, que esse é o principal dado de comparação, eram 41,9%, por isso 7,6% de atraso, 7,6 pontos percentuais de atraso em torno do que acontece agora, está encolhido então 34,6% de 4,560 mil hectares que foram semeados com milho em Mato Grosso, que tem apresentado, como a AG Rural já destacava nessa edição de Agricultura BR, uma produtividade um pouco melhor do que a inicial que era esperada no Estado, pelo menos até o momento de campanha de colheita. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho no cenário internacional, milho negociado na Bolsa de Chicago, é também contaminado, não é só a soja, não é como a soja, o complexo soja, mas também tem uma contaminação em torno do milho. A relação é simples, você tem alguns produtos que são feitos a partir de base milho e soja nos Estados Unidos, como por exemplo o biodiesel e também o etanol, que é feito de milho. O biodiesel é feito com soja e no caso o etanol com milho, com uma expectativa de ter mais soja dentro do cenário norte-americano, isso mexe também mais uma vez com os negócios com biodiesel, é um dos elementos que acabam também trazendo influência para esse mercado. Mas o principal deles que influencia o mercado do milho é o petróleo no cenário internacional, por isso o milho neste momento vem com uma queda, mas é uma queda um pouco mais reduzida, vai perdendo cerca de 600 de dólar. Posição de julho vem a 3,45 dólares o bushel, setembro 3,53, dezembro 3,66 e março de 2019 3,76 dólares por bushel, assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago, nós trazemos aqui no Agricultura BR. Olha, por falar em milho, por falar em cenário internacional, nas últimas semanas teve uma iniciativa bem interessante que traz bons resultados para comércio, traz bons resultados também em relação ao que é produzido no campo e traz alternativas para o produtor. Isso porque alguns grupos empresariais aqui do Brasil foram até o Paraguai, país vizinho, para demonstrar e mostrar os resultados que podem ser muito positivos para a produção de etanol a base de milho. Aqui no Brasil, há até algumas usinas que começaram a entrar em vigor, começaram a trabalhar, principalmente no estado do Mato Grosso, que tem aquela capacidade dupla, tanto consegue trabalhar com cana-de-açúcar, quanto também com milho. E para falar a respeito deste assunto, como é que foi essa apresentação lá no Paraguai, Paraguai que tem o milho também como a segunda maior cultura, nós vamos conversar agora com Paulo Simas, o Paulo Simas que é gerente de contas da Nova Zimes, Latim América, para a América Latina. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, como é que é essa iniciativa, como é que é chegar até o Paraguai para propor essa produção de etanol à base de milho? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Eu sou o Roberto Simas, gerente de contas da Nova Zimes, para a indústria de biocombustíveis, responsável pela região do Paraguai e sul do Brasil. Bom, o Paraguai, ele tem uma capacidade produtiva em termos de milho na ordem de 5,2 milhões de toneladas ano. Isso já dado estimado para o ano de 2018, que é um pouco acima do que foi produzido em 2017. Bom, o uso desse milho, cerca de 3,3 milhões de toneladas é para consumo interno e 1,8, 1,9 toneladas é exportação, sendo que o Brasil tem um importante papel aí nesse destino de exportação, respondendo por 35% do milho destinado à exportação do Paraguai. Bom, o Teco, nosso evento, é um evento tradicional da indústria de etanol de milho, com edições tanto no Brasil quanto na Argentina, e no Paraguai, essa foi a segunda edição. A última foi em 2015, e esse ano, então, a gente realizou na região de Campo 9, onde parte dos nossos clientes estão ali instalados, produzindo o etanol com base de milho. Tivemos, nesse evento, participação de autoridades governamentais, como o vice-ministro de agricultura e também o diretor-geral de combustíveis do Ministério de Indústria e Comércio. Ali, juntamente com representantes da cadeia produtiva do etanol, a gente discutiu políticas de incentivo ao uso do etanol como combustível e também tecnologias visando a maior produtividade, melhoria da eficiência da produção, desde o manejo de matérias-primas até a comercialização do etanol como produto final e seus coprodutos, tanto a parte do óleo de milho, que também é um insumo para a produção de biodiesel e de outros insumos agrícolas, e também do farelo de milho, importante para a utilização na alimentação de animais, tanto de porcos, suínos, bovinos e aves também. No Paraguai, quando se fala de consumo interno de milho, parte do milho é utilizado para a produção de etanol, uma parte importante, inclusive 80% do etanol produzido no Paraguai é com base na matéria-prima milho, somente os 20% restantes que se utiliza a cana-de-açúcar, muito diferente da realidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, o principal conteúdo, o principal tópico de discussão do nosso evento foi realmente etanol de grãos, etanol principalmente de milho, mas a gente também reservou parte do evento para falar um pouco sobre etanol de cana e tecnologias direcionadas a esse segmento. É importante destacar que o Paraguai é uma região de grande importância para a Novozymes e para o segmento de etanol de milho, representando um pouco mais de 20% dos negócios da Novozymes na indústria de biocombustíveis na região América Latina. Ele é um grande produtor realmente de etanol de milho, um dos grandes precursores. Foi nessa região, no Paraguai, que se iniciou realmente a produção de etanol com base de milho na América Latina, há mais de 10 anos atrás. Hoje nós temos uma grande produção de etanol com base nessa matéria-prima na Argentina, que é um país de destaque. O Brasil vem se intensificando na produção de etanol com base nessa matéria-prima, mas o Paraguai continua tendo sua grande relevância também nesse mercado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Paraguai como um país de destaque na América do Sul. Diferentemente de outros países que têm enfrentado crises econômicas, dificuldades políticas, o Paraguai tem se destacado nos últimos anos como um país de economia bastante estável, com um PIB médio na ordem dos 4,5% de crescimento ano a ano. Inflação também muito controlada ano a ano e por isso tem sido um grande destino de investidores internacionais, inclusive de brasileiros. O governo tem incentivado muito a produção, inclusive a agroindústria, assim como também tem trabalhado em políticas públicas para incentivo do uso de biocombustíveis, assim como o Brasil, o Paraguai tem uma mescla de etanol na gasolina superior aos 25%, estando aí na vanguarda junto com o Brasil nessa mescla, então, no blend de etanol na gasolina. Isso acaba gerando, obviamente, uma alta demanda no uso desse combustível e gerando empregos, gerando impostos e contribuindo, então, para a economia do país, mas também contribuindo para uma questão de menor pegada de carbono, um uso de combustíveis mais limpos, como é o caso do etanol, um combustível renovável. O governo do Paraguai tem incentivado o uso de veículos flex, principalmente importados aí do Brasil, inclusive tem um decreto que determina que 30% da frota de veículos públicos do Paraguai devem ser de tecnologia flex, existe uma outra lei que fala que a cada 10 postos de combustíveis no Paraguai, duas bombas devem ser direcionadas para o uso do etanol hidratado, então, para o abastecimento de 100% de etanol em veículos que conseguem utilizar esse combustível, veículos flex, no caso, e assim, então, fomentado a demanda por esse biocombustível tão importante para a matriz energética. Obrigado, agradeço aí o convite e a atenção para esse relevante tema e para a nossa indústria. Tá certo, Roberto Simons, obrigado pela sua participação no Agricultura BR. Paraguai que tem um calendário de, tanto para cultivar soja e depois até de fazer, estão fazendo segunda safra em algumas regiões do Paraguai, muito parecido com esse que nós temos no Mato Grosso do Sul e no Paraná, e tem investido, tem tido investimentos para produzir etanol à base de milho. Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora, aproveite para entrar em contato com o programa, você entra através do WhatsApp no número 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Por aqui o Agricultura BR, a partir de agora, fala a respeito do mercado do café. Bom, a gente segue então trazendo agora os destaques em relação ao café, trazendo para você os números que foram apresentados pela Organização Internacional do Café para a produção global. A produção global, em relação àquilo que tinha sido apresentado na revisão do mês passado e neste levantamento, tem um ligeiro recuo. É o que nós vamos ver agora na tela. Você acompanha comigo os dados em relação à produção global de café. Produção atual estimada em 158 milhões, 560 mil sacas. Anteriormente eram 159 milhões, 660 mil sacas. Cai aqui 1 milhão e 100 mil sacas de café a menos, ou 0,3% para a produção. Em relação à produção dos cafés, principalmente arábica e robusta, o café arábica tem crescimento, 6,6% de crescimento. Mas como o Vietnã vai ter uma safra recorde e o Brasil se recupera por conta do Espírito Santo, o crescimento para café robusta chega até um pouco mais de 11% de alta, frente aos dados da safra anterior. É o que nós vamos conferir agora. Café arábica e café robusta, crescimento global. Então, a produção mundial de café arábica deve atingir 97 milhões e 160 mil sacas. Uma alta de 6,6%, mesmo com essa redução de junho para julho. Já o café robusta deve atingir 61 milhões e 400 mil sacas, 11,5% de alta para o robusta. Um fato que chama bastante atenção em relação ao café robusta, esse tipo de café, é que quase a metade do café robusta é produzido no café no Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade. Já o arábica, que tem a maior produção global, chega a 97 milhões de sacas, a maior parte dele, metade, é produzida no Brasil. Vamos saber agora como que está dividido por áreas, regiões de produção pelos continentes, o café no mundo todo. Nós temos aqui dados que são bastante interessantes da Organização Internacional do Café, que mostra que a América do Sul deve produzir 70 milhões e 570 mil sacas. 55, 57 milhões de sacas só no Brasil. Uma alta de 8,2%. A África deve chegar a 17 milhões e 630 mil sacas, uma alta de 5,3%. Aqui nós temos uma importante região, a Ásia e a Oceania juntos, devem atingir 7,9% de alta a 48 milhões e 440 mil sacas de produção, de acordo com a OIC. Já o México e a América Central, há pequenos países, países, mas países importantes de produção na América Central, principalmente, devem chegar a 21 milhões e 920 mil sacas. É o que se tem aqui de perspectiva em relação à produção, uma alta de 7% para essa região, que é importantíssima para a produção de café, de acordo com a Organização Internacional. Portanto, ligeiro recuo, 0,3% de queda, 1 milhão de sacas, mas ainda assim, uma safra muito cheia, uma alta de 6,6% para o Arábica e de 11% para o Robusta, de acordo com a OIC. E já que o assunto é café, vamos saber agora como é que vem os negócios pelo mundo, principalmente as bolsas de referência. Vamos saber qual é a bolsa de referência que está trazendo aqui para nós, a nossa equipe, nós temos aqui as posições negociadas para a Bolsa de Nova York. Eu lembro que hoje é feriado nos Estados Unidos, desculpa, hoje nós temos uma paralisação nos Estados Unidos, mas os negócios continuam por lá, mas temos poucos negócios. Negócios aqui na posição de setembro e dezembro, posição de julho vem a 1,11 dólares a libra peso, setembro 1,14 dólares mais 20 com libra peso, com negócios e dezembro 1,17 dólares mais 70 por libra peso, também ali próximo à estabilidade, mas com viés de alta. As posições que são mais importantes aqui é setembro e dezembro, porque é onde está negociado, precificado a boa parte da safra brasileira, mostrando ali uma situação de preços mais baixos, achatados por conta do dólar que segue sumindo no mundo todo. A grande articulação dos investidores de café na Bolsa de Nova York é fazer com que, toda vez que o dólar fica forte aqui, baixar o preço por lá. Vamos saber então como é que vem a referência para o café robusta. Eu estava falando agora há pouco de que a OIC estima pouco mais de 66 milhões de sacas na produção mundial, 17,18 para essa variedade, quase a metade é produzida no Vietnã. É o Vietnã que é a referência para o café negociado na Bolsa de Londres. Você confere comigo aqui os dados de negócios neste momento. Café robusta é negociado por tonelada em dólar na Bolsa de Londres. Veja que setembro tem a posição negociada a US$ 1.679 a tonelada, alta de 1%. Novembro, US$ 1.667, vem com uma alta de 0,72%. Janeiro, US$ 1.663, alta de 0,30%. Março de 2019, poucos negócios, mas a US$ 1.670 a tonelada, vem com alta de 0,12%. Um fator importante quando a gente fala de café robusta negociado em Londres, você que está no Espírito Santo, na Bahia, em Rondônia, que são produtores desse tipo de variedade do Conilon ou do Robusta aqui no Brasil, os preços são mais baixos. Os preços são mais baixos mais ou menos desde o mês passado, por volta do dia 14, dia 15, nós tivemos a divulgação do Departamento de Agricultura norte-americano em relação à sua expectativa para as estimativas de produção de café pelo mundo. Aqui para o Brasil, trouxe uma estimativa muito alta, acima de 61 milhões de sacas. Mas para o Vietnã, que é o maior produtor de Robusta, trouxe uma nova safra recorde por lá, de próxima a 29 milhões de sacas e isso fez com que o mercado cedesse. Desde a apresentação daqueles números, os dados e o piso de negociação é outro. Se antes ele estava negociando ali com um piso de 1.700 dólares a tonelada, nas posições de mais curto prazo, agora está se falando de um teto de 1.700 dólares e faz tempo que as posições não alcançam. Já há pouco eu conversava com alguns telespectadores, cafeicultores principalmente de Minas Gerais, que estão falando a respeito do que vem acontecendo com as suas negociações. Pouca gente negociando, não tem, de acordo com eles, esse café todo disponível para negociar e isso faz com que o mercado fique um pouco mais lento, um pouco mais travado, de acordo com os produtores de Minas Gerais. Obrigado pela participação via Twitter. Por aqui nós continuamos falando de café, mas agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de café, principalmente arábica, porque a semana começou, né? Se é segunda-feira, já começa com temperaturas bem mais baixas no sudeste, no sul do país, parte do centro-oeste também, mas principalmente o sudeste ali, parte de Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro e São Paulo e também Paraná, onde se produz o arábica, preocupação já fica em relação a sacolita com os grãos. Quem fala sobre o assunto, como é que fica o clima, é Maria Clara. O predomínio de uma massa de ar seco no interior do Brasil impede o avanço das frentes frias da região sul para o sudeste. Com isso, o tempo segue seco na maior parte do país. As áreas que estão colhendo café arábica entre o norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e até Minas Gerais, não devem receber chuva ao longo dos próximos períodos. A expectativa é de alguma chuva bem localizada apenas nas áreas litorâneas. Como eu falei, tempo seco ainda entre o norte paranaense e o norte de Minas Gerais. E a expectativa de chuva é apenas para as áreas da faixa leste do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também no leste do estado mineiro. No entanto, é uma chuva que pode até mesmo atrapalhar as áreas do café, as áreas que estão colhendo e as áreas de secagem do café no centro e sul de Minas Gerais. Mas é uma parada momentânea, porque no próximo período, período que vai do dia 15 até o dia 19 do mês de julho, volta a chover na região sul do país, entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas áreas produtoras do café arábica, entre o norte do Paraná e até o norte de Minas Gerais, não há condições para chover. Deve chover apenas na faixa litorânea de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Mas essa chuva é uma chuva rápida, pancadas de fim de tarde, que não atrapalham as atividades em campo. Isso continua também no último período, período do dia 20 até o dia 24 do mês de julho. Grande parte das áreas produtoras com tempo firme, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo e em Minas Gerais. E no norte paranaense, se chover, é algo muito rápido localizado. Os volumes não devem ser expressivos, mesmo neste período que vai do dia 20 até o dia 24, quando a chuva avança mais pela região sul do Brasil. Nestas áreas entre o leste do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os acumulados ficam em torno dos 5 milímetros. Por aqui o Agricultura BR destaca algo que é tema de discussão em bancos acadêmicos e também entre representantes do agronegócio há muitos anos. E se há muitos anos e não se chegou a conclusão nenhuma, é porque, de certo modo, se faz errado. Olha só, a discussão lá em Brasília é em relação a melhorar campanhas de divulgação que possam melhorar a imagem do agronegócio frente à população brasileira. A reportagem é de Catarina Martorelli. Se tem um assunto que anda preocupando a bancada ruralista e as entidades do setor, é a imagem do agronegócio. Isso tem sido discutido com mais frequência nos bastidores da política em Brasília, especialmente depois da votação dos defensivos na Câmara. Porque do jeito que a agricultura é hoje, usa agrotóxicos dessa forma, a gente vai acabar com os nossos recursos e, claro, todo dia a gente está comendo veneno. Esse projeto só vai piorar porque ele vai permitir mais substâncias e mais perigosas. Sem nenhum ufanismo. Mas por quê? O Brasil tem uma vocação para o agronegócio. Isso é claro. Só não enxerga quem não quer ver. E aí, essa foi muito boa, essa discussão, porque hoje tem uma série de projetos caminhando dentro do Congresso que limitam a participação do alimento, a propaganda, vamos dizer, o biscoito recheado, tem gente que é contra, enfim, um excesso, vamos dizer, de restrição que engessa todo um mercado. E que as pessoas têm que tomar decisão. A gente tem uma mania aqui de tudo ser lei no país. Coisas que, às vezes, nem precisavam estar em um projeto de lei, mas está em um projeto guarda-chuva. E a gente vai lá no detalhe. Então, foi muito bom porque tem uma correlação muito grande com o agronegócio. Principalmente sobre a insegurança jurídica que hoje nós temos nesse segmento e é correlata com o que nós temos no setor do agronegócio, que é uma das coisas que mais impera o desenvolvimento maior desse setor. Fora os investimentos em tecnologia no campo, que torna a nossa produção competitiva até mesmo internacionalmente. E é essa visão que a bancada ruralista quer que os brasileiros tenham do próprio cenário agro. É que, na verdade, os produtores rurais, de modo geral, nas últimas duas décadas, eles já evoluíram muito do papel que eles pensavam, que era exclusivamente deles, que é fazer a agricultura da porteira para dentro. Logo depois, eles resolveram transformar isso em agronegócio, que é discutir a agricultura, o negócio até a ponta, até a mesa do consumidor. E hoje nós estamos discutindo, convencidos, que é preciso discutir comunicação e imagem, trabalhar publicidade, ser honesto com relação ao que se fala do agronegócio. Porque, senão, tu criminaliza quem produz, e a criminalização, além de gerar insegurança jurídica, leva para as pessoas, para a sua construção intelectual, compreensão, é algo absolutamente distorcido, que acaba criminalizando qualquer coisa, quando, na verdade, não é crime algum. Então, a questão da publicidade, da palavra aberta, é muito mais querer discutir o eixo da questão ética sobre a publicidade do agronegócio nacional. Catarina Martorelli, para o SBA. A Catarina Martorelli, ela trazia a opinião de algumas pessoas, tanto do Greenpeace, inclusive, que é contra várias coisas que são para o desenvolvimento da agropecuária no Brasil, e também deputados que são ligados diretamente à bancada ruralista ou à frente parlamentar da agropecuária. Alguns itens precisam ser ressaltados, e isso eu mandei, inclusive, para a assessoria da deputada Tereza Cristina. O primeiro deles é em relação a investimento em publicidade e propaganda ou divulgação para melhorar uma imagem do agronegócio ou da agropecuária frente à população brasileira. Provavelmente, vai ser mais uma gastação de recursos financeiros com poucos resultados. Por quê? Porque a cultura local, ela já foi desempenhada e desenvolvida para acreditar que não é defensivo agrícola, que é agrotóxico. Inclusive, a maior parte das vezes que se falou do assunto na reportagem, se falou agrotóxico e não defensivos agrícolas. Esse é um problema. Então, o mais correto era investir e também influenciar no Ministério da Educação. Exatamente. Influenciando o Ministério da Educação, começa a colocar reportagens ou matérias, desculpa, matérias para as crianças que tratem de economia, que tratem de finanças, entre outros assuntos. Quando entenderem desses dois temas, ou desde criança começarem a entender desses dois temas, vão administrar melhor os seus recursos, que já é uma melhora muito boa para todo mundo. A outra é entender de onde que vem aquilo que faz o Brasil movimentar. Em 10, 12 anos, os resultados aparecem com muito mais robustez do que gastar muito com publicidade e propaganda agora e tentar convencer ou converter alguém que já acredita desde criança que agrotóxico, por exemplo, existe e não defensivo agrícola. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco falamos sobre algodão, falamos sobre a produção no estado da Bahia. Nós voltamos já. E o assunto agora no Agricultura BR é o algodão. Algodão que vem num ótimo momento para o mercado e teve neste último sábado a comemoração do chamado Dia do Algodão. Algodão que aqui no Brasil vem em procedimento de colheita, principalmente no estado da Bahia e também no Mato Grosso, que são os principais produtores. Nesta safra, a Conab projeta um aumento de 27,9% na produção com relação à safra passada. A área plantada deve crescer 25,2%, saindo de 939.100 hectares para 1.160.000 hectares, claro por conta do preço melhor. No centro-oeste, região onde se produz mais algodão, a área plantada é de 840.800 hectares. Em Mato Grosso, a colheita começou no mês de junho com foco no manejo e controle de pragas. O IMEA prevê um novo recorde para faturamento da cotonicultura, avaliado em R$ 7,940,000,00, acréscimo de 22,40% frente ao ano passado. No Nordeste, segunda região maior produtora do país, a tendência é de forte aumento na área plantada, saindo de 230.800 hectares para 296.800 hectares. O maior aumento absoluto é na Bahia, pois os bons resultados obtidos na safra 16 e 17 estimularam o produtor a aumentar os investimentos na cotonicultura, destaque de agora do Agricultura BR de Adolgodão. Então vamos saber como é que fica para quem está colhendo, principalmente no estado da Bahia, já começa a colheita. Vamos saber como é que fica, neste momento, a previsão do tempo por lá com Maria Clara. As áreas produtoras de algodão no interior da Bahia vão continuar com tempo firme ao longo dos próximos períodos. Para o período que vai do dia 10 até o dia 14 do mês de julho, tempo firme na maior parte do estado e chuva apenas nas áreas litorâneas por causa dos ventos úmidos do mar, com acumulados de no máximo 5 milímetros ao longo de todo este período. As temperaturas do amanhecer ficam mais baixas no interior do estado, com 16 graus de temperaturas mínimas no oeste da Bahia, mas à tarde a sensação é de calor, justamente por causa do tempo aberto e seco, é que as temperaturas sobem bastante e faz calor à tarde em todo o estado baiano. Já no período que vai do dia 15 até o dia 19 do mês de julho, o tempo seco continua em grande parte da região, mas a chuva consegue avançar um pouco para o interior do estado e, mesmo assim, os acumulados não devem ser expressivos. É mais um aumento da nebulosidade e rápidas pancadas de chuva não atrapalha a colheita do algodão que segue no centro e oeste da Bahia. Tem previsão de chuva também no decorrer do período que vai do dia 20 até o dia 24 do mês de julho e, novamente, a chuva se concentra na faixa litorânea do estado que não acaba atingindo também as áreas produtoras de algodão do oeste baiano. E agora, o Agricultura BR convida você a acompanhar essa entrevista feita pelo parceiro aqui do Agricultura BR, do canal do BOE, o Matopiba Agro. Matopiba Agro, que você querendo conhecer um pouco mais, pode acessar no portal através do endereço matopibaagro.com.br. Nossa produção está colocando as informações na tela. E eles trouxeram, vão trazer agora para nós uma entrevista bem interessante com o Júlio César Busato. Ele que é o presidente da Associação dos Produtores de Algodão no estado da Bahia e vice-presidente da Associação Nacional. Confira. O Brasil consome hoje em torno de 700 toneladas de algodão e esse ano nós vamos produzir 1,9 milhões de toneladas. Então, muita coisa vai ser exportada. E o mercado é enorme. Eu acho que a ideia é que as pessoas, quando vão comprar uma camisa ou que quando compram a camisa e usam, e aquela camisa confortável, olhem a etiqueta que vai lá e vê assim, camisa de algodão, 100% algodão. E aí a indústria, quando você compra uma camisa de algodão, ela repõe uma camisa de algodão. E só aqui na Bahia, porque tem a parte de beneficiamento do algodão, só aqui na Bahia são 40 mil pessoas que estão diretamente envolvidas nesse processo. Quando comprar uma camisa de algodão, está beneficiando essas 40 mil pessoas. Na Bahia, depois os outros estados também. Mas tem uma coisa, eu acho assim, que é muito importante dizer aqui, que é um selo que a Abrapa tem, que é o algodão brasileiro responsável, ABR. E para que o agricultor obtenha esse selo, ele tem que cumprir mais de 250 itens de um checklist na parte ambiental, social e trabalhista, né? E que realmente não é fácil, né? Tem toda uma origem, todo um caminho. Todo um caminho. Para a gente ter uma ideia assim, na parte trabalhista, não pode ter trabalho infantil, tem que estar 100% legalizado com as normas regulamentadoras, principalmente na parte de segurança do trabalho, tanto para o agricultor como para os funcionários, né? E outras normas mais. Na parte ambiental, tem que ter o CAR, aqui na Bahia se chama SEFI, proteção das áreas de preservação permanente, para proteger os rios, e também a reserva legal, né? Que é 20% da área. Quer dizer, o produtor compra 100 hectares e só planta 80. 20 ele guarda para a reserva ambiental. E os agricultores, só que na SE da Bahia, agora saiu um trabalho da Embrapa Territorial, e os agricultores investiram 11 bilhões de reais do bolso deles para essa preservação. Essa é uma entrevista realizada pelo Matopi Baagro, com o Júlio César Abusato, ele que é presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão e vice-presidente da Associação Brasileira. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais a partir das 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, inteligência, transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.